Fala pessoal, beleza? Mais um box aqui ó, do Shopping 25 de Março. Comprei, acho que 8 mil reais em celular. Vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, já passei a tesoura aqui, certo? Vamos abrir a caixa aí ó. E aí pessoal ó, foram 5 celular Redmi Note 9S, 128 GB, 6 GB de RAM na cor grey, cor cinza né? Então aí ó, mais um pedido aí pra mim pôr no full do Mercado Livre. Quem quiser comprar, vou deixar na descrição aí o anúncio. Quem comprar até 10 horas da noite, no estado de São Paulo, chega no outro dia até meio dia na sua casa. Então a entrega é super rápida hein? Quem quiser, vou deixar o link na descrição. Valeu!